Quando alguém lhe perguntar por que voltei Abriu a cancelação, aperta o boi garoto da boiada do Juvena, potra, mole, ele sai de baixo Ficando tão boi Toro, duro, toro complicado, point 3.30, miura na pista, é pro agro sem dúvida alguma, né? Dá uma olhada, quando o touro entra rodando na contramão do Douglas, ele cai pra dentro da roda O touro joga ele longe, e aí o salva-vidas Na intenção de proteger o competidor, o Jorginho foi quem chegou por trás, chegou correto Volta de novo pra mim, porque, dá uma olhada, o touro vai jogar o cowboy longe E o Jorginho, salva-vidas, vai chegar a tirar a atenção do touro, mas ele vai escorregar Dá uma olhada, ele vai chegar por trás te chamando o touro, agora, ó Tá vendo? Ó, tá vendo? Ele chegou por trás A intenção do salva-vidas é essa mesmo Mas aí, chefe, na frente do miura é complicado, né? Caiu na frente do touro, infelizmente nada de mais grave aconteceu com ele, né? Infelizmente não deu pro cowboy, 3.30 Deu touro diesel, touro do Juvenal, ponto tremolente Tá vendo? Tchau